A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é uma corrida de velocidade. Vai de A até B em estradas fechadas ao trânsito. Manda ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 Warren. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O carro que começou tudo. E o coitado parece que passou por um tufão de areia. Estou levando este Ferrari para a oficina para restaurá-lo a sua glória original. Vou te chamar quando terminar. Se inscreva no canal. 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 Transmitindo hip-hop ao vivo para a Austrália. As melhores faixas dos melhores discos de hip-hop na Block Party. Então, quem quer conhecer a lista de metas do DJ Spin? Bem, vocês não podem... Se inscreva no canal. 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 Recalculando a roda, em 400 metros, curva fechada à esquerda. Tem um quadro de bônus por perto. Quer que eu defina agora uma rota até lá? Em 400 metros, curva à direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Aquele quadro de bônus te deu um desconto na viagem rápida. Isso deve ser útil. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Curva à direita Em 200 metros, curva à esquerda Curva à esquerda Curva à direita Curva à direita Curva à direita Novo piloto contratado Me desculpe, mas preciso sair um pouquinho para avisar alguém que ele foi despedido Quando for seguro, dê meia volta e retorne Curva à direita Mantenha-se à direita Curva à direita Em 400 metros, curva à direita Curva à direita Você chegou ao destino Mantenha-se à direita Este é o Cabo Bairro, ponto mais oriental da Austrália Então, dá um tchauzinho para Nova Zelândia ou algo assim Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita O que é isso? 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 O que é isso?